Então pessoal, eu vou mostrar para vocês então como funciona o Google Sala de Aula no navegador e consequentemente vocês conseguem ter uma noção de como funciona o Google Sala de Aula também no aplicativo de vocês. Vou estar selecionando uma turma aleatória, né? E o que que o Google traz para mim aqui nesse aplicativo? O que eu tenho quando eu abro ele? Qual que é o primeiro impacto, a primeira visão que eu vou ter? Tem a nossa turma com a descrição, o nome da escola, o código da sala, tem aqui em cima o mural, atividades, pessoas e notas. A primeira página é a página do mural, aqui no mural aparece para a gente todo o conteúdo, toda a atividade que os professores de vocês vão estar postando. Então tudo aparece aqui no mural. Funciona como uma espécie de blog ou para quem chegou a utilizar o que faz muito tempo, o Orkut. Então basicamente é isso, é um mural com as publicações de todo mundo, aonde vocês podem estar comentando essas publicações. Vale lembrar que esses comentários de vocês geralmente devem ser feitos apenas para tirar uma dúvida, se o professor permitir, ou para responder à atividade. Aqui no campo de atividades aparecem as disciplinas de vocês separadas por tópicos, e esses tópicos é o que vai organizar a sala de aula de vocês. Eu vou abrir a minha atividade para mostrar um exemplo, né, de como funciona, de como aparece. Elas vão estar sempre fechadas desse jeito aqui, e quando eu clico nela, aparece a descrição da atividade. Fiquem muito ligados na data de entrega, porque os professores vão dar um prazo para vocês fazerem as atividades. Alguns de uma semana, outros de três dias, vai depender do professor de vocês e o combinado que ele vai ter com vocês. Tem a descrição da atividade, tem os critérios da atividade, né, porque vale uma pontuação, tem a atividade e o site. Aqui nos critérios da atividade, fiquem bem ligados, porque toda atividade vale nota, e essa nota depois ela é transferida para o professor online. Então, não deixem de fazer nada, porque tudo vai valer nota para compor depois, no final do trimestre, o boletinho de vocês. Então, é muito importante que vocês façam no prazo, porque não tem como fazer depois, e que vocês não deixem de entregar atividade nenhuma, tá? Aqui no campo pessoas, aparece os professores de vocês da sala de aula, e aparece também os alunos, que são os colegas de sala de vocês. A gente não tem como fazer contato por aqui, né, não tem um chat inserido no Google Sala de Aula. Então, é só pra gente ter uma visão de quem está participando da sala com a gente. No campo notas, vão aparecer futuramente as notas das atividades de vocês.